Primeiramente, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos com a parte 2 da reforma do meu quarto e como vocês já podem ver, eu já tô aí com a mão na massa aplicando o papel de parede, que eu já tinha mostrado pra vocês qual é, que é esse meio que mármore com cinza. E aí a minha mãe me ajudou. Nesse dia eu já tinha me mudado, já tinha colocado cama, guarda-roupa, tudo no seu devido lugar. Tá? Então, por isso que o espaço tá curto, a gravação ficou só nesse ângulo mesmo. E aí, gente, pra aplicar o papel de parede foi super fácil. Pra facilitar, eu pedi pra ele pintar a parede já de branco, porque o papel de parede ele é bem fininho. Se pintasse de cinza, o papel de parede ia ficar um pouco mais escuro e eu não queria isso. Então, já fui aplicando, minha mãe foi me ajudando ali cortando o tamanho do papel. Eu tive que fazer 3 colunas e algumas emendas, porque o papel ele é bem estreito, ele é 45 centímetros, se eu não me engano. E aí, gente, foi super fácil. Eu fui alisando mesmo com a mão, foi colando de primeira. E aí vocês podem até ver uma diferença entre um e outro. Eu fui puxando a folha de baixo e passando a mão por cima. Foi super fácil, não deu bolha. Ele é um papel de parede um pouco texturizado. Então, se der uma bolinha, se acontecer alguma coisa, não fica aparecendo. Então, assim, ficou um acabamento impecável pelo valor que eu paguei. Eu super recomendo esse papel de parede. E eu amei as cores. Achei que super combinou com o quarto. E é isso, gente. Vamos para a continuação desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já se passaram alguns dias, meus amores. E foi exatamente assim que ficou o papel de parede. Como vocês podem ver, já tem spoiler aqui da cama, né? E ficou assim. Ficou super bonito. Dá para ver poucas emendas, tá vendo? E olha, não dá para ver quase nada. Ele é super texturizado. Eu gostei muito e achei que combinou com o armário, com a cor da parede. Ali é um vazamento na vizinha, né? Aí a gente não tem muito o que fazer. Mas ela já está ciente. Mas não está no papel de parede, tá? Entre o teto e essa parede. Porque antes de colocar o papel de parede, já estava esse pequeno probleminha. Mas, enfim, ficou dessa forma. Aqui tem uma emenda, como vocês podem ver. Aqui outra. E aqui outra. Mas ficou super gostoso. Deixou o quarto bem confortável. Isso aqui, para mim, esse papel de parede foi um machado. Eu não queria ele, mas ele me conquistou muito. Ainda mais com essa pegada que ele ficou, sabe? Amei. Enfim, agora eu vou mostrar para vocês como ficou a sapateira. O meu armário, ele é envelopado, tá? De papel compact. Eu já fiz vídeo aqui no canal para vocês, tá? Por isso que ele é dessa cor por dentro. Porque, na realidade, a cor dele é essa. Só que, fala sério. Agora, o armário super combina com o quarto. Então, fez total sentido. Então, não pretendo tirar. E aí, o que eu fiz, gente? O meu armário, ele é bem precário, né? Ele está bem velhinho, com essa situação das madeiras, querendo quebrar e tudo mais. Essas prateleiras, elas já caíram uma vez no passado. E aí, essa daqui, principalmente, está quebrada, mas não coloquei tanto peso aqui. Ainda estou em processo de organização, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quando eu estiver super organizado. Mas, o que eu queria mostrar para vocês é a sapateira. Qual é o intuito de eu ter comprado a sapateira? Aqui tinha outra prateleira. Não sei se vocês conseguem ver. Igual a essa, né? Porque aqui era só a prateleira. E aí, como ela já estava arrancada, né? Estava só encostada mesmo. Eu tirei e coloquei essa sapateira aqui. Só que o espaço daqui e aqui são diferentes. Aqui é centímetros a menos que aqui. Por isso que a sapateira daqui, ela está um pouquinho... Está de frente, né? E sobra até um espaço aqui. E essa daqui, ela está inclinada. Mas, eu não achei ruim. Pelo contrário, agora eu consigo ver todos os meus sapatos. Eu consigo ter ideia, sabe? Aí, ficou assim essa visão. Obviamente que eu ainda estou organizando, tá? Mas, aqui fica bolsas e bolsas. Aqui fica roupas de sair, que precisam ficar empenduradas. Ali fica roupa de academia. Aqui fica calças jeans. E aqui roupas de festas, que eu uso pouco. E aí, aqui os sapatos. Eu adorei essa parte. Ficou tipo closet mesmo, sabe? Aqui deixei sandálias, saltos. E achei que ficou super organizado, sabe? E assim, a sapateira, ela não é de super qualidade. Mas, ela quebra um galíssimo, tá? E aqui eu coloquei coturno, tênis, os tênis. Como eu tenho mais, eu coloquei um em cima do outro. Vocês conseguem ver? Assim, ó. Na verdade, isso aqui tá errado. Eu coloco assim, porque aí ocupa menos espaço e cabe mais sapatos, sabe? E aqui é um saquinho de meias, que eu já deixei aqui pra facilitar. Mas, assim, eu consigo ver todos os meus sapatos. Então, fica a dica aí, se você tem pouco espaço e quer deixar os seus sapatos mais aparentes. Aqui na porta também coloquei a plaquinha que eu tinha comprado, né? E o tour pelo armário eu vou mostrar depois pra vocês, porque eu ainda tô nesse processo de organização. Eu ainda não encontrei uma organização que eu super gostasse. Mas, eu queria mostrar pra vocês onde a sapateira entrou, já que eu mostrei junto com o vídeo de comprinhas do quarto, né? Eu nem estava esperando. Olha o que acabou de chegar, gente. Tô muito feliz. A cabeceira chegou. O último item desse quartinho pra eu mostrar pra vocês por completo. E deixa eu abrir aqui, porque eu tô ansiosa. Tomara, Deus, que seja da cor que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Gente, é mais bonita do que eu imaginava. Que linda, Dudu! Que linda! Olha que cor maravilhosa! Era exatamente esse tom de rosa que eu queria, tá? Eu comprei cinco placas. Ela vem essa fita 3M. Comprei na Shopee. Foi baratinho, assim. Foi R$90,00 e o frete não estava tão caro. Porque eu encontrei umas que o frete era caríssimo. O meu intuito, na verdade, era colocar ao redor da cama. Aqui, né? Só que sai muito caro. Então eu comprei só pra colocar ali mesmo em cima. Vamos ver como vai ficar? Olha que lindo! Ai, vou colocar alto assim mesmo. Só colar na parede agora. E é isso, gente. Chegou! Chegou! Chegou, Bradinho! Chegou! 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 E foi assim, meus amores, que ficou a cabeceira Aquela placa ali, ela não é mais escura É porque essa cabeceira, dependendo do ângulo, ela fica um pouco escura, tá vendo? Ela é de suede, a qualidade é muito boa E eu achei que super combinou com papel de parede Aí só vou deixar esse cachorrinho sair daqui E é isso, volto com resultados E fiquem agora com o resultado do meu quarto E aí Se inscreva. E foi assim, meus amores, que ficou meu quarto novo. Agora eu tenho vários ângulos diferentes pra gravar pra vocês. E eu amei tudo, todos os detalhes, a decoração. Tudo combinou, tudo casou perfeitamente. E tá nas palhetas que eu gosto. Não era esse planejamento que eu queria fazer. E ficou muito melhor do que eu imaginava, né? Obviamente, os planos de Deus são muito melhores que os nossos. E cada detalhe daqui me deixa confortável. Me deixa, sabe, feliz. E todos os dias eu durmo nesse quarto feliz e contente. De tudo como aconteceu, sabe? Aconteceu de uma forma que eu não esperava. Mas ficou tão perfeito, tão lindo, que eu não tiraria nada do lugar. Deixaria exatamente como tá. Se tivesse planejado, não teria saído tão perfeito como ficou. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Demorei muito fazer esse quarto, mas como eu disse, foi no tempo que Deus quis. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa a demora desde então. Mas eu precisava mostrar pra vocês tudo pronto. Cada detalhe aqui desse quarto tem um pouquinho de mim. Então, assim, eu tô muito confortável aqui. E muito feliz de compartilhar isso novamente com vocês aqui na minha rede. No meu canal do YouTube, que eu sempre amo. Que eu sempre compartilhei todas as reformas. É isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esquece de comentar aqui embaixo se você gostou do meu quarto. É isso. Vamos que vamos pra uma nova fase. Um enorme beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!